Agora eu posso cantar Não preciso me sentir sozinha Cristo está comigo até o fim Ele é meu amigo, me conduz pelo caminho Ei, de tê-lo sempre junto a mim Não preciso me sentir sozinha Cristo está comigo até o fim Ele é meu amigo, me conduz pelo caminho Ei, de tê-lo sempre junto a mim Agora podemos cantar Ao mundo iremos dizer Que o Natal para nós é Cristo em nosso viver Jesus Cristo é o Senhor do nosso viver Pode ser também o seu, basta você crer Toquem altos sinos da capela Cantem as cantigas de coral O supremo criador dos céus e da terra É o nosso presente de Natal Toquem altos sinos da capela Cantem as cantigas de coral O supremo criador dos céus e da terra O supremo criador dos céus e da terra É o nosso presente de Natal O supremo criador dos céus e da terra O supremo criador dos céus e da terra É o nosso presente de Natal O supremo criador dos céus e da terra Ou pelo céu Montemul·l quaracentiro dos céus e da terra O supremo criador dos céus e da terra